Onde? Onde? O Matheus, eu estava aqui conversando, o Vitor não estava falando dos direitos da Vitor. Ele foi legal. Lá vai cair, ó. Imagina que ele deve estar aí com ele. É ele, o Matheus? Tira a posse dele, velho. Cadê a máquina? Eu te mando um dejeito aí pra nós ir. Ué! Ah, que pena. Imagina que ele deve tirar. Lufão! Eles vão! Ó, ó. Verdade. Vai lá, vai lá, Dom. Vai lá que o João já coloca no tempo. Não. Fala lá. Fira a camisa. Pensa o dinheiro. É. Ele é bom. Ele é bom, né? Amor, quanto faz o recurso? Maioli, deixa o sandália. Como é que vai nadar dele? Sandália? Amor, você também deu, viu, amor? Deixa o dinheiro daqui que eu guardo aqui. Agora ele cai. Viu, Mauro? Não, tá com a raiz, a raiz, cadê a máquina? Ó, a Camila tá filmando. Tá melhor ainda. Mor tchau, né? É. Tem um pros lados, que é um estímulo. Amor, espera aí, deixa eu te dar um beijo, cara. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. Agora vai, vem. Vai, vem, vem, vem. O Matheus é louco e desperto, né? Não vai por causa da força centrícita que ele... Tá ao contrário? É, ele tá fazendo força pra não cair. É, ele tá fazendo força pra não cair. É, ele tá fazendo força pra não cair. Foi numa montanha russa nos Estados Unidos, tá aí, filho. Foi numa montanha russa, não sei. Fichando hoje. O senhor se ele encontrou nesse poste, porque você tá falando e derrubou? Mas o Adel fala que se ele não se jogar, ele vai! Ele vai virar, ele vai não virar. Olha ali, ó. Vai lá lá. Olha lá, olha lá. Ah, só que você for nem não vira. O pai já falou que se for, ele vai também no boy. Ah, não, eu não vou. É, mas vai o tio Mauro ali e o rado atrás de eu, dentro das coisas pesadas. Não consegue derrubar eles, não. Olha lá, olha. E aí